Repórter Demo. O que vai pelas nossas escolas e diretorias? O Demo, 16 de setembro de 2022. São Bernardo do Campo. Todos os dias, diretores pedem remanejamento de produtos para merenda. Falta até mesmo sal. São Bernardo do Campo, um dos municípios mais ricos do estado. O estado mais rico do Brasil. Sem merenda. Diretorias de Ensino. Todas as 91 diretorias regionais de ensino estão recebendo material de campanha do ex-secretário. Algumas agem com mais descrição, outras, com menos. De qualquer forma, servidores públicos, dessa forma identificados, envolvidos em campanhas partidárias estão cometendo crime eleitoral. Não é bipolaridade política. Consta que o ex-secretário e o seu braço direito de campanha estão disparando mensagens em massa para todos os servidores da educação, do estado todo, prometendo rever um novo plano de carreira, corrigindo as injustiças cometidas contra os profissionais da educação. Ou seja, o ex-secretário agora promete destruir o que ele mesmo construiu e defendeu com unhas e dentes. Bipolaridade política? Nada disso, é demagogia mesmo. Eleito deputado federal, que força terá ele para revogar uma lei estadual? On the road O ex-secretário e candidato a deputado federal ainda não se conscientizou de que, de direito, não é mais o secretário da educação. Ao menos de direito, pois parece que, de fato, ele ainda o é. Na estrada, gravou um vídeo cumprimentando os professores pelos resultados do Saeb e Deb, afirmando que, para a rede estadual, é a partir desse resultado que a gente pode pagar o bônus. Atenção, a gente pode pagar o bônus. Precisa de prova maior de que o governo e a Seduc continuam à disposição do atual candidato? A propósito, a expressão On the road Pode significar na estrada, mas também viajando. O ex-secretário está viajando. O ex-secretário está viajando. Obrigado.